A apresentação de Belém para forasteiros quando vestir, dentro da tradição benjamiana, o papel de um flamengo. Você deu também um ensaio do professor Menevino Nunes chamado Os Animais e os Simicídios, os outros da nossa cultura. Como você vê que ele viva o mundo tratando de antropologia? Na sua visão, essa abordagem de Benedito é importante para entender questões da Amazônia? Por quê? Bom, Estela, eu conheci o artigo do Benedito Nunes, o ensaio Os Animais e os Primitivos, os outros da nossa cultura. Graças a você, eu acho muito bonito estar ocorrendo esse diálogo e agradeço ao Benedito Nunes, porque os grandes intelectuais, assim como os grandes escritores, eles aproximam as pessoas. Isso, e mesmo, não importa se essas pessoas, como no caso de Dauci, ou de Jurandir, ou de Dimaias Rosa, se essas pessoas, Dauci, Jurandir, de Dimaias Rosa, de Benedito, se essas pessoas morreram, elas venceram a morte através dos escritos que eles deixaram e que permitem, então, um diálogo como o nosso. Esse é o trabalho da cultura. Então, os outros, vamos falar dos outros da nossa cultura. Eu acho uma intuição brilhante que fez Benedito escrever esse artigo sobre os animais, os primitivos, que dentro da tradição filosófica ocidental são expulsos. Isso vem desde os gregos, que se distanciaram dos bárbaros, isso sobrevive, essa nomenclatura, em grandes pensadores, pensadores de primeiríssima grandeza, como o Alexandre Aponuma, quando ele vem para a América Latina, quando ele vem para a Amazônia, embora não tenha sido autorizado para entrar na Amazônia brasileira, mas teve aqui na região vizinha do Orinoco, que tem características bastante semelhantes, o que o Rombard fala, ele fala nos civilizados e nos bárbaros, nos povos que têm cultura e nos selvagens destas planícies. Aí está a discriminação e ela é corriqueira. Então, eu vejo o brilhante artigo do Benedito Nunes como um grande resgate, um resgate necessário. Então, ele incentiva a antropologia, a ciência da cultura a abrir o lugar e todos os grandes escritores, na verdade, estavam atentos e os pensadores para o animal que habita o ser humano. E aí é bom lembrar, e houve uma certa, em certos pensadores, uma recepção muito estreita dos gregos, porque é dos gregos, eu aprendi isso no colégio, a expressão que o homem é um zoon politikon, ou seja, um animal político, um animal urbano, um animal organizador da fólise. Então, como é que, se os gregos viram, como é que aqueles que acreditam, ou pregam, chamam em nome dos gregos, têm essa recepção tão cultural. Então, Benedito Nunes, no seu ensaio, Os Animais e os Primitivos, os outros, da nossa cultura, nos lembra e nos incentiva a reler também os gregos. Cada vez mais, as ideias dos intelectuais brasileiros estão sendo aprofundadas nas ciências sociais, em segmento destinado ao estudo do pensamento social brasileiro. Esses intelectuais são chamados, então, de intérpretes do Brasil. Costumam figurar Antônio Cândido e Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo. Pensadores que têm suas trajetórias intelectuais fortes líquidos com a literatura. Você incluiria Benedito Nunes nessa categoria de intérprete do Brasil, de intérprete da Amazônia ou de intérprete do Pará? Eu incluiria, sim. E eu acho extremamente oportuno que você, Estela, esteja desenvolvendo a sua dissertação de mestrado sobre Benedito como pensador da Amazônia. Esse trabalho precisa ser feito e está em ótimas mãos. E você tem várias qualidades para levar esse trabalho a bom termo. Inclusive, desejaria, como desdobramento, que você organizasse aqueles textos que formam o eixo da sua pesquisa, o corpus da sua pesquisa, ou seja, todos os artigos que Benedito publicou sobre a Amazônia. Agora, tem em relação, vamos à questão problemática da sua pergunta. Porque nós notamos ambos, tanto você quanto eu, creio que eu posso dizer isso, uma diferença de recepção. se a gente compara Benedito como intérprete, eu diria mais intérprete da Amazônia, vamos deixar no segundo plano, intérprete do Brasil, se nós o comparamos com os consagrados intérpretes do Brasil. E aí, a gente, por ordem cronológica, a gente, ou digamos, eu começaria não por ordem cronológica, eu diria um intérprete clássico do Brasil é o autor de Casa Grande, em Censada. Mais sintético, não dá para, esse título é uma chave, do Gilberto Feire, Casa Grande, em Censada. Então, aí, nós temos um grande ensaio, inquestionável, retrato do Brasil, inclusive com recepção internacional. Antes, cronológicamente falando, nós temos que nos lembrar de Os Serpões, de Ocultes da Cunha, e entre os contemporâneos, então, de Gilberto Feire, na década de 1930, o Casa Grande de Censada, em 1993, nós temos que lembrar de Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil e com aquele belíssimo Visão do Paraíso, que vai publicar depois, talvez, o ensaio mais bem escrito sobre o Brasil. Depois, na sequência, a história econômica do Brasil e formação econômica do Brasil, de Caio Prado Júnior, do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, do Antônio Cânido, formação da literatura brasileira, e a gente teria que incluir ainda a obra de Florestan Fernandes e de Darcy Ribeiro. Talvez eu tenha esquecido um meio... Ou será que mencionei todos? Não, mencionei o que vai para o Brasil. Mencionei todos, né? Eu acho que é... Ah, Celso Furtado. Celso Furtado. É, sim, Celso Furtado. Então, eu acho que são... Esse é o cânone dos que ele tratava o Brasil. Agora, desse cânone, eu acho que não é uma... Não é um erro a dizer. O Benito Lunes não faz parte. Ele poderia estar fazendo parte, mas por que não faz parte? E aí, complementando o diálogo que a gente agora teve a pouco sobre o seu projeto de dissertação, você está, eu acho, na pista certa. Eu creio que em comparação com esses pensadores, o Benito é mais filósofo do que todos eles, mas menos sociólogo, menos cientista social. Eu acho que isso poderia explicar a questão por que ele não está, de fato, em termos de dissertação nesse rol, e a isso se acrescenta que a Amazônia, nesses letrados do Brasil, está relativamente pouco presente, mais ainda numa obra como Sérgio Barco de Holanda, Visão do Paraíso, mas nos outros, a Amazônia ocupa uma posição secundária, como de fato ocupa até hoje no pensamento e nos escritos dos intelectuais, da parte do Brasil que não é Amazônia. Eu sou o Benibolo, eu sempre vi várias referências do professor Benito ao seu trabalho, na sua escola, nas visitas que faz sempre a mim, então eu me pergunto, o que mais me marcou na sua aproximação com vários contatos que teve o Benibolo ao Benito de muitos anos. Bom, eu me sinto honrado com essas referências que o professor Benibolo fez com relação à minha pessoa, então eu vou tentar no primeiro momento lembrar quais foram os meus momentos de encontro com o Benibolo. Sendo que o primeiro foi o mais pitoresco, foi pitoresco. eu conheci antes do primeiro. Eu cheguei aqui em 26, 23 de agosto de 66, porque o professor visitante da USP, Antônio Augusto Soares Amora, viu um curso em Berlim sobre grandes agonvereiras. Então, eu me apaixonei por esse romance e vim aos meus 22 anos para o Brasil para estudar o romance e estudar, conhecer o país pessoalmente. Ainda em 66, fins de 66 ou não mais para dar início de 67, eu conheci Benedito Nunes através, li um artigo dele no suplemento literário do Estado de São Paulo, que era, então, o principal veículo de crítica literária e crítica cultural. Este ensaio do Benedito tratava da questão da viagem, se não me engano, da viagem, o tema da viagem, o corpo de pai, não é? E, então, como as principais leituras da minha infância e adolescência tinham sido livros de viagem, eu me interessei de imediato e quando eu fiz, depois de ter feito uma descida do Rio São Francisco, atravessando, então, o setor de Maris Rosa, isto em janeiro de 67, meio ano depois, em julho de 67, portanto, lá, não, 44 anos, eu vim pela Belém Brasília, até Belém. e o meu contato principal aqui, eu vim também com a intenção de conhecer o Benedito Lunes, conheci, então, por procurar o professor Benedito Lunes e a dona, e a esposa dele, Maria Silvia, na casa deles, na travessa da Estrela, não muito longe do bosque Rodrigues Alves. e o pitoresco autólogo que estava bem, que não foi o seguinte, é que poucos dias antes, tinha, se ouvia rugidos,